Mais homicídio foi registrado em Porto Seguro. Mais informações com a repórter Amanda Cury. Extremo Sul do Estado na tela. Coloca aí, Fábio. O ribeiro Gustavo Araújo Correia, de 25 anos, foi morto a tiros aqui na rua 19 de novembro, no centro do Baianão. A polícia técnica encontrou com o corpo uma embalagem plástica com uma pequena quantidade de cocaína. E logo mais à frente, a moto da vítima, que é essa que vocês veem aí nas imagens. Aqui no bairro, ninguém quis falar sobre o assunto, nem para a polícia, nem para a imprensa. A ocorrência foi registrada na primeira delegacia de polícia civil. E a civil acredita que a motivação do crime tenha sido dívida de droga ou queima de arquivo. Ou seja, a vítima saberia sobre algum crime ou prática criminosa. Com imagens de Eduardo Querida, Amanda Cury, de Porto Seguro, para o Alerta Total.